Finalmente, Irmandade 4. Porém, minha cara ovelhinha, eu quero começar diferente. Como todo início de Irmandade, sempre estamos na última versão do Minecraft e sempre tem coisas novas. Nessa versão, é essas árvores aqui doidas. Você não é novo não, amigão. Você não é novo não. Mas na real é que eu quero fazer tudo diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou ignorar tudo isso daqui. Na real, você vai ser útil. Boa tarde. Ué, desistiu de mim assim? Vai tomar mais uma então. G, G. Não entendi qual é desse golem. Pronto, esse é o item mais importante. Toda versão nova que o Minecraft solta, eles mudam várias coisas. E uma coisa que a Mojang sempre está focando no tempo dela, é deixar o Minecraft totalmente sustentável e possível de sobreviver dentro do Nether. E esse é o meu plano aqui nessa Irmandade. A gente vai estritamente focado em conseguir um portal para o Nether. E vamos sobreviver lá, senhor villager. Primeiro passo é achar um rio de lava, mas eu achei um já agora. Nossa, eu estou muito animado. É sempre legal começar uma jornada nova. E se eu não me engano, essa aqui vai ser eterna, porque a gente pretende nunca mais fazer tal mapa da Irmandade. Bom, de qualquer forma, não deu tanto certo quanto eu gostaria. Agora vai dar certo. Eu vi um vídeo de como fazer. Na realidade, é bem fácil. Saca só. Vou fazer modo speedrun a partir de agora. É, eu não fiz picareta, então essa parte aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Tá, esse aqui está demorando muito. E como aquele Iron Golem só tropou, infelizmente, três barrinhas de ferro, só deu para fazer o balde. O isqueiro, nós vamos ter que improvisar aqui. Engraçado que eu tenho até o Silex que precisava, só faltou uma barrinha de ferro mesmo. Agora eu vou esperar. Quem diria? Deu certo? Agora... Nossa, que medo de quebrar lá. Ele não quebra o portal? Ah, não quebra. Então toque. Uh, começamos bem. Caraca. Nossa, não dá XP. Bom, de qualquer forma, agora começa a nossa jornada de zerando Minecraft, botando à prova tudo que a Mojang fez nos últimos anos. Querendo ou não, ela modificou Minecraft demais para ser possível a sobrevivência no Nether. E eu quero testar isso. Já deixa o like, se inscreve para ver como eu vou fazer isso. E mais um. Não, você sai daqui. Sem graça. Ah, não, vamos pegar esses drops que ele tem, é bom. De qualquer forma, o meu plano é passar por todas as fases do Minecraft. Seja do couro até o Netherite. Bom, o mundo normal nós vai pular, né? Mas do Nether até o The End. Ah, na real, nós temos que passar pelo mundo normal, né? Para poder ir para o The End. Mas vocês entenderam, a gente vai ser autossuficiente aqui no Nether. E o meu plano é só a gente conseguir alguns itens para poder zerar o Minecraft. Eu quero fazer uma jogada completa aqui. Até fazendo vilas, farms e tudo que é possível mesmo. E ó, uma fonte de itens a gente já tem. Um bastião. E uma fonte de pedra. O local mais prático de conseguir pedra no Nether é o bioma de basalto. E por sorte, tem um ali. Agora só falta a gente achar madeira. Ha! Achei. Fácil até. Agora a gente corre para pegar aquelas madeiras. Porque a nossa sobrevivência depende do próximo passo. Ahn, como vocês podem ver, eu já estou com fome. E se não arrumar logo o que comer, não importa qual item eu tenha. O pior vai acontecer. Tá, e olhando bem, eu acho que o melhor caminho é a gente descer aqui e passar para lá do que por cima. Só quero ver como eu vou enfrentar aquele esqueleto, na real. Nossa, se o Gash tirasse daqui, eu acertava o esqueleto. Atira, Gash! Opa! Bom, ele até tentou, né? Eu que não consegui. Quer saber? Eu desisto. Deixa o esqueletinho lá. Vamos fazer outro caminho, porque eu não tenho como recuperar minha vida. E eu já estou no passo de não poder correr mais. Meu Deus do céu. Na real, isso é muito legal, porque o desafio já começa de uma forma mais difícil. E eu acho isso bem legal. Olha, ele tem de mob. Acabou minhas flechas. Sai! Tá. Eu consegui derrotar o esqueleto, mas eu estou quase sem vida. Ah, eu estou virando! Tá, estamos em problemas. Tá, estamos com um coração, mas eu despezei os mobs. Calma, 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 calma. Temos aqui o primeiro passo do Minecraft. Madeira. O único problema aqui do Nerd é que eu acho que eu só consigo comida. Derrotando roguelinho, ou provavelmente num bastião. O que, na real, torna o início extremamente complicado. Peraí, você é uma fonte de comida. Se eu conseguir ouro e fazer troca com ele, ele pode me trocar coisas de comer. O problema é, eu não sei se vale a pena me arriscar quando eu tenho só um coração de vida. Tá, qualquer movimento que eu fizer agora precisa ser extremamente inteligente, calculado e meticuloso. E eu preciso levar um cogumelo desses, porque afasta os mobs. Um grande problema é que eu acho que não tem como eu pegar ouro com essa pequena de madeira. Vamos ver. Ah, tem como sim, tá. Deixa eu tampar aqui, né, pra ninguém vir. E pronto. Talvez tenhamos a nossa primeira fonte de comida. Tá, ali tem ouro. Ha, que bonitinho! Opa, e achamos pedra também. A melhoria de ferramentas tá vindo aí. Vocês ouviram esse barulho? Foi eles ficando bravos porque eu quebrei o ouro. E agora, o nosso primeiro equipamento, botas de ouro. Por enquanto, eles vão continuar bravos com a gente, porque a gente tá quebrando o ouro na cara deles. Eles odeiam isso. Mas se a gente tiver algumas barrinhas pra trocar, a gente já pode arrumar comida, finalmente. E sair desse um coração. Pronto, cinco barras. Talvez dê pra fazer algum tipo de troca já. Peraí, aquele eu sou um pigma, se não me engano ele dropa carne podre. O problema é que se eu derrotar um deles, todos os amigos eles vão ficar bravos comigo. Analisando a minha situação, eu não me considero uma pessoa que tem muita escolha, agora não. Tem que bater nele e correr. Tá. Bom, uma coisa eu tô gostando. Isso tá se provando mais desafiante do que eu imaginava. Tá. Eu vou pagar uma coisa boa, por favor, eu vou pagar uma coisa boa, por favor, eu vou pagar uma coisa boa, por favor. Não, isso é horrível. Não é tão ruim. Não, você não. Por onde você tá indo? Eu quero te dar todo o meu ouro. Volta aqui. Meu Deus, o cara correu. Uma possui resistência ao fogo não é tão ruim assim. O único problema é que essa última troca e... Por favor, comida. Ah, pedra. Na real, não é tão ruim, não. Ao menos agora a gente tem uma picareta e um machado. E agora pegar essas árvores aqui como bloco de construção ficou mil vezes melhor. Opa. Esse barulho é o mob que a gente considera fonte de comida. Mas é também o mob que eu não tenho como derrotar ainda. O que ele atacou ali? Opa. Portal abandonado. Eu não sei se ali pode ter comida, mas aquilo é comida. Tá. Será que tem alguma maneira de eu enfrentar eles? É, honestamente, eu acho que o melhor bolet que eu posso fazer é ir para aquele portal lá. É daquela ilha. Eu tenho dois minutos para chegar ali e torcer que para quando eu chegar não tenha nenhum outro mob. O bom é que se algo der errado é que pelo próximo minuto eu posso só pular na lava, né? Tá, e ali está o portal com um bloco de ouro ainda por cima. Nossa, essa é dourada. Nossa, minha primeira fonte de alimento em um bom tempo. Já vai ajudar. Ah, incrível. Picareta de ouro, não minera ouro. Quem diria? Nossa, se eles brigassem ia ser o paraíso. Vai, brinquem! Acertou uma... Derrotou ele. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, amigo. Calma aí. Comida! Bom, achar pedra agora ia ser o ideal, mas como a gente não achou e eu tenho três carnes, eu acho que a única coisa inteligente a se fazer é eu voltar tudo para lá, pegar aquelas pedras que a gente tinha visto antes e com elas esquentar essas carnes. E sim, eu sei que é mó rolar isso. Mano, duas pedrinhas daquela é o que a gente precisa e eu acho que só tem duas ali. Eu tenho que ser muito cauteloso porque se aquilo der errado... Aí, eu me ferrei, legal. Dois minutos e meio de poção, vamos. Pronto, eu acho que consegui. Fornalha. Tá, madeira não esquenta os ritos aparentemente, mas minhas ferramentas sim. Boa, ainda sobrou uma pá para esquentar mais alguma coisa depois. Boa, agora pelo menos a gente vai recuperar um pouco da vida. Prontinho, vida cheia. Agora sim dá para começar essa jornada direito. Opa, tudo bom? Será que ele consegue me acertar daqui? Boa, mais quatro carninhas. As coisas estão começando a mudar para nós. Amigão, vem cá fazer trocas, fazendo um favor. Até porque eu preciso arrumar couro para fazer uma mudança completa de couro. Eu realmente vou passar por tudo. Ah, mas não vou mentir que se de vez em quando as trocas viessem boas, ia ajudar um pouco. Tá, aquele esqueleto não tem como enfrentar. Talvez você só não queira mesmo. Mais trocas. Bom, isso aqui é bom. Então, meu junto, amiguinho. Sua liberdade está aí. Bom, meu próximo objetivo é chegar o mais próximo desse bastião, achar os baús e tentar roubar escondido. Aí depois a gente vai para o bioma de basalto, começar a nossa vida. Uh, comida grátis. Será que ele vai ser derrotado? Por favor, não caia na lava a comida. Ué? Pronto, resolvido. Agora entra a parte mais complexa de tudo que a gente já fez hoje. A missão bastião. Achei algo valioso. O problema é que com essa picareta aqui não dropa. Para eu conseguir esse ouro, eu preciso conseguir ferro. E ao que tudo indica, ferro, por enquanto, vai continuar sendo o problema da nossa jornada. Tá, eu vou tentar me infiltrar. Espera aí que está muito perigoso. Calma, 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 calma. Vamos continuar subindo. O meu plano é achar aquela sala lá em cima, que tem aqueles dois baús duplo. Lá pode ter ferro e a gente vai dar o grande avanço que a gente precisa com os ouros. E com ferro também, né? Opa, estamos sozinhos nessa sala. E o, tá, temos ferro e um disco musical, sendo deles uma das primeiras conquistas nossas do Nether. Com isso temos escudo, defesa garantida, picareta para pegar ouro e um machado para combate, obviamente. Ah, e aí, galera? Agora a gente pode fazer algumas trocas com eles. Isso aqui foi uma bota de ferro. Não vou reclamar. Mano, vocês viram esse cara? Ele fez a troca comigo e me largou sem me dar mais itens. Tá, e nossas trocas foram isso. Agora, aonde era aquele bioma de basalto mesmo? Pra lá, pra lá que eu tenho que ir, então, né? Vamos lá. É muito audacioso eu tentar roubar mais um bão ali do canto. Achei o bão que eu quero. Boa! Aqui tem um molde de melhoria para naderita. A real é que eu não tenho muito uso agora, mas é um item muito bom de se ter. Agora sim, vamos lá. Eu acho que eu posso usar as enderpeão, né? Já que eu não tenho pretensão de sair do Nether por um tempo. Pronto, estamos numa área possivelmente segura. E agora a gente pode começar a trabalhar no nosso plano de viver, como a Minecraft permite. A alegria de comer um alimento bom. Seguinte, eu estava pensando bem aqui e na real... Olha, eu vou pegar essas pedrinhas aqui, elas são boas. Mas enfim, enquanto eu pego as pedrinhas, eu posso falar. Eu estava pensando aqui e, na real, uma coisa boa pra gente fazer agora é uma casa. E até eu já tinha falado, vocês já sabem, né? Mas eu andei pensando bem e eu não quero fazer uma simples casa. Como o meu plano é proporcionar tudo que o Minecraft tem à nossa disposição, só que dentro do Nether aqui, mostrando que a Mojang realmente adaptou o Minecraft pra isso, não faria o mínimo sentido eu não fazer uma vila. E eu acho que eu sei um local bom pra fazer uma vila. Eu volto aqui depois, tá? O bloco de osso. Eu estava dando uma boa olhadinha e, ó, ali é o baixão, né? Bem ali onde eu estou mirando, pode ser uma boa base. Deixa eu descer ali e vamos dar a volta. Mas eu estou pensando seriamente em começar uma vila aqui. Pode conseguir vários ossos que vai ter várias utilidades boas pro nosso survivor. E também a gente pode fazer uma estação pra gente começar a minerar netherita. Mas isso depois. Uma dúvida que eu tenho é, será que nasce o cogumelo marrom aqui no Nether? Porque nasce esse vermelho aqui. E se tivesse o marrom, seria uma ótima fonte de comida. Eu tenho que dar uma pesquisada depois sobre. Na real, deixa eu aproveitar e pegar esses cogumelos aqui, porque a nossa casa vai utilizar cinco deles. Tem mais algum aqui? É, não. Mas a lista de material da casa é meio grande, hein? Ali, ó, mais um. A casa vai ficar bem onde está aqueles piglin ali. Ali é um local perfeito. Vai ter uma vista boa. Mas como é um local meio alto, vamos chegar lá primeiro, né? Aí lá a gente faz os baús, guarda tudo isso daqui e a gente sai em busca do resto dos itens. E também tem que dar um jeito de remover o spawn de mobs, porque aquele jeito não dá pra morar, não. Xô, xô. Vai lá, me protege. Boa! E o que é isso? Obrigado, você é meu parceirão. Mano, por isso que eles vão ter uma vila só deles. Olha quando eles querem me atacar, o piglin me deu. Que fofo, obrigado. Tô contigo nessa, piglin. Tô contigo nessa, piglin. Tô contigo nessa. Obrigado, parceirão. Tamo só no Tidoro porque eu não tenho. Mano, que da hora, mano, são os amigão aqui. Eu não sabia dessa. Eu não sabia dessa mesmo. Achei fofinho. Tá, o primeiro passo, vamos fazer os baús. Crafting table e baú. Dois, dois, dá licença bloco. Calma aí, só abriu o baú porque é meu. Você não vai parar, né? Então vai lá rapidinho. Pronto, resolvido. Guardamos todas as nossas tralhas aqui. Agora eu posso começar a ir atrás dos recursos pra casa. Na real, grande parte de tudo que a gente vai precisar é madeira do bioma azul. Então eu preciso achar um deles. Salvei as coordenadas daqui pra eu poder voltar depois. Boa tarde. Esse aqui é o baixão que eu já fui? Ou não? Bom, eu vou ter que passar no baixão depois pra pegar a corrente. Pior que eu acho que a minha única alternativa é pra lá mesmo. Como aqui não tem nenhum bioma azul à volta, talvez pra lá tenha. Ô, galera. Pera aí, será que... Sim! Boa! Vamos conseguir mais comida. Nossa, pra melhorar mais. Só se tivesse aspecto flamejante nessa espada. Tá, baixão. Por favor, bioma azul. Por favor, bioma azul. Portal do Nether e um Strider. Interessante o que passou por aqui. O que dá a entender, então, que esse baixão já deve ter sido luteado, né? Tá, agora tem que tampar aquele Spiglin Brute ali. Pronto. E esses daqui eu acho que eu consigo lidar. Ah, é que talvez eu roube uns blocos desse baixão pra fazer a casa. Vai dar uma boa adiantada. Bom, amiguinho, desce ali com o pessoal. Tá, pronto. Acho que eu tirei todos. E o que não dava pra tirar eu coloquei ele num buraco aqui, tadinho. Ok, naderita. Obisina chorona. Mais ferro. Calça. Não tinha calça, então armadura completa. Mais ouro. Mais comida. Uma besta é bom. Ferro de novo. Outra, né, naderita. Tamo bem. Estamos bem. Bom, esse aqui é o tijolo de pedra negra polida. Pra nossa casa eu preciso de 66 dele. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos pegar, né? Pronto. Tá, aqui parece uma boa forma de pedra, caso precise. E escadas. Boa. Ó, louco. Mais um baú. Essa espada é boa. A fia são cinco. Muitas flechas. Ótimo. Corrente. A gente ia precisar de duas correntes. Boa. Carninha. Aproveitar que eu achei uma lava, vamos começar a fazer o uso do nosso único meio de combustível prático aqui. Bota o balde da lava aqui embaixo e esquenta nossas carnes. A parte boa é que no Nether lava é infinita. E lava e esquenta muito. Muitos itens. Uh, mais itens. Nossa, eu tenho muita sorte aqui. Bloquinho de ouro. Mais um bloquinho de ouro. Pô, essa lanterna aqui é boa, vou precisar dela. Pronto, só falta o baú do meio. E na real aqui foi muito bom. A gente pegou muito recurso que a gente ia precisar pra nossa base já. Muito mesmo. O problema é aquele piglin bruxo ali. Dá uma boa olhada, porque na hora que eu abri o baú ele veio me atacar e veio mais bicho me atacar. Ou não, até que deu certo. Tá, deixa eu ir pra casa agora. Prontinho, deixa eu guardar tudo agora. Eu esqueci a minha fornalha com as carnes esquentadas. Acabei de me tocar. Tá, bom, eu vou ter que ir atrás do bioma de madeira azul mesmo e ir pra lá, então tudo certo. A gente acha de novo lá. Meu Deus do céu, foi muito bom. Ué? Eu ia comemorar que a gente ia ver uma zozinha e uma fortaleza junto. Bom, legal. Se tiver algum bloco que eu preciso de lá, eu pego daí, mas até onde eu me lembro, não. E que ambos a conquista de passar por todos os piomas, legal. De qualquer forma, meu foco agora tem que ser pegar o máximo de madeira azul possível que a gente vai utilizar muito na nossa casa. E ó, aquela ali, pra quem não sabe, é a nossa única possível fonte de carvão aqui no Nether. Prontinho, três packs e um pouquinho. Cogumelo marrom. Ah, então existe. Depois eu vou pegar aqueles vermelho que a gente viu, vai dar pra fazer a sopinha. Então vou precisar de um pouquinho de pedra luminosa também. Deixa eu pegar os cogumelinhos vermelhos ali já. Aí a gente pega basalto e na real eu tenho tudo pra fazer a nossa casa. Literalmente tudo. Pô, depois eu tenho que torcer pra um desses nascer perto de casa, porque daí eu posso ter uma farm de galinha também. Prontinho, só plantar os cogumelinhos depois também. Agora eu pego um pouco desses basalto e pedra negra e só alegria. Bom, agora que a gente tem praticamente tudo, se não tudo, eu vou começar a colocar nesse baú todos os itens que a gente vai utilizar na nossa construção. O que na real é até que bastante. Eu acho incrível o fato de que eu fui fazer os recursos pra poder fazer a nossa casinha e além de conseguir lotar esse baú, colocar muita coisa nesse e conseguir lotar meu inventário. Só ocupou mais espaço. O design da minha casa nem tinha tanto baú, agora eu vou ter que colocar mais. Pronto, vai ter um baú extra aqui. A minha dúvida é, cabe tudo isso aqui no meu inventário? Cabe! Eu vou poder fazer a construção inteira sem mexer no meu inventário, que legal! Agora vamos pra construção da casa. E esse é só o começo desse enorme projeto incrível. A nossa primeira casa. Na moral, mereceu demais o gostei e a inscrição. Milhão! Nossa primeira casinha ficou boa, vai falar que não. Eu deixei algumas coisas pra fazer junto com vocês aqui, por causa que eu acho que seria legal mostrar, mas lá no mundo normal do Minecraft, pra gente espalhar grama, a gente tem que colocar a terra e tal e esperar, né? Aqui não, aqui é diferente. Será que ele vai me atacar sobre o baú da minha casa? Você tá bravo? Não. Ó, eu pego uns bloquinhos de osso, farinha de osso e aqui, ó. Ó, facinho assim. Ele já espalhou. Aqui também eu quero colocar uma plantinha, então deixa eu fazer o seguinte, aqui, ó. Quebra aqui, 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 aí volta esse aqui pra cá, aqui. Essa aqui é a nossa cama, né? Se eu botar uma cama aqui não vai dar muito certo, né? E agora só faltou um único item pra gente finalizar a nossa primeira casinha aqui, pra começar a nossa boa sobrevivência no Nether. Que início bom, hein? Já temos até casa. Em circunstâncias normais, eu acho que ninguém nunca craftou isso aqui no Minecraft. Pra mim é a primeira vez, eu tive que pesquisar até mais âncora de renascimento. Ó, tem até conquista! Eu posso clicar agora? Que da hora! Marcou uma ponta de respawn aqui. Caraca! Gente, é a primeira vez nesse que lançou. Esse aqui tem muito tempo que lançou. A primeira vez que eu uso na minha vida. Legal, umas cadeirinhas aqui pra poder aproveitar a vista, né? E esse foi o nosso início aqui na Irmandade 4. Agora, eu preciso buscar a comida infinita no Minecraft. Socrate! E aí E aí